Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança, e notícias sobre o Rio de Janeiro. Vamos continuar a série Crime nas Favelas, se você quer ouvir falar sobre uma comunidade específica, deixe nos comentários qual comunidade quer que eu traga aqui no canal, vou pesquisar e mostrar em vídeo, com localização no mapa, história e boutros. Vou tentar trazer da forma mais completa possível. A Favela de Manguinhos, também denominada de Complexo de Manguinhos, está situada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro e se caracteriza por ter o quinto pior IDH do município e um alto índice de violência urbana. O Complexo de Manguinhos conta com 12 comunidades e uma população estimada em 36 mil habitantes. O complexo é dominado pela facção mais antiga do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho. Sua ocupação ocorreu ao longo do século XX a partir de múltiplas ações, incentivadas pelo Estado ou não. É possível identificar cinco ciclos de ocupações da região que foram iniciadas no início do século XX com os funcionários do então Instituto Oswaldo Cruz. O segundo ciclo pode ser identificado durante a década de 1940 com o surgimento do Parque Manuel Chagas, hoje, Varginha. O terceiro ciclo é localizado na década de 1950 quando são construídos conjuntos habitacionais, alguns de cunho provisório, como o CHP-2, que existe até os dias de hoje, e outros de caráter permanente, como a Vila União, destinado a funcionários. Da Casa da Moeda É nesse período que se abrem importantes vias como a Rua Leopoldo Bulhões e a Avenida Brasil. Na década de 90 são construídos novos conjuntos habitacionais, já nas margens da Rua Leopoldo Bulhões, o Nelson Mandela e o Samora Machel, e na década seguinte surgem o Samora II e o Vitória de Manguinhos, ocupando antigos depósitos da companhia. Nacional de Abastecimento, a CONA. Estes dois últimos ciclos de ocupação da região já são compreendidos dentro de uma ação estatal mais planejada. Assim, atualmente Manguinhos é formada pelas seguintes comunidades, Parque João Goulart, Vila Turismo, CHP-2, Parque Manuel Chagas, Vila União, Vila São Pedro, Comunidade Agrícola de Higienópolis, Parque Oswaldo Cruz, Parque Herédia de Sá, Parque. Horácio Cardoso Franco, Vila Arará, Vitória de Manguinhos e Mandela de Pedra, conjunto ex-combatentes e Suburbana, conjunto Nelson Mandela e conjunto Samora Machel. Sendo praticamente tomado por favelas, o bairro é palco de inúmeros confrontos armados entre policiais e traficantes de drogas do Comando Vermelho ou entre quadrilhas de traficantes rivais como o Terceiro Comando Puro. A Rua Leopoldo Bulhões, uma das principais do bairro, que tangência a linha do trem a ramal central, Gramacho, foi conhecida como Faixa de Gaza, em referência à região homônima na Palestina, famosa pela violência. Pelo menos dois. 042 agentes de segurança, entre policiais e fuzileiros navais, participaram da Operação Pacificação Manguinhos, que marcou a fase de ocupação da comunidade de Manguinhos, preparando-a para receber a 29ª UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora, VDU, e Estado. A ação começou às 5 horas de domingo, a 14 de outubro de 2012, e, até às 6 horas e 30 minutos, era pacífica. Quase 900 policiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, incluindo os batalhões de operações policiais especiais, de choque, de ação com cães e o grupamento aéreo marítimo, com apoio de efetivos e blindados dos fuzileiros navais, ocupavam. A comunidade, no início da manhã. Cerca de 100 agentes e um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal participavam da Operação Pacificação Manguinhos, atuando de forma integrada com a Polícia Militar. Agentes da Polícia Federal também apoiavam a operação, com foco nas ações de inteligência. Em 16 de janeiro de 2013, a comunidade passou a ser ocupada pela 29 graus UPP. Sobre os armamentos, não precisamos nem comentar que o complexo é um dos mais fortes complexos da facção Comando Vermelho. Em um baile funk que aconteceu em frente à Associação de Moradores, na localidade conhecida como Favelinha. Imagens da comemoração mostraram traficantes fortemente armados. Nas imagens há pelo menos 9 fuzis, que custariam quase 1 milhão de reais, segundo os investigadores. Manguinhos sem dúvidas é uma das áreas mais fortes e mais perigosa do Rio de Janeiro. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal. Agradeço a todos que vêm comentando, vocês que se inscrevam no canal.